e nada qual que é o nome disso a mandita como a mandita ai meu Deus do céu que fofa tô muito dona de casa olha isso cara olha como é sobredor toalha comprei a Júlia isso é um peito ou um globo que eu pedi uma desse tamanho que a pressa melancia meu peito azeite tornei peito tem mais eu tô fazendo bichão o corpo da raça um corpo é um corpo o resto é implante porque tem só nas caixas de doados agora amiga o existe que luta e vir porque quem não tem que dar pior na melhor não vai ter nem porão aqui você é belíssima querida toma o que foi deixa eu filmar você trazendo pra cá o negócio gente hoje é dia de tirar tudo ó mudar energia vai não pode filmar aqui atrás gente eu vou buscar a vassoura não tem como eu passar na porta gente eu vou buscar a vassoura dieta você é feliz olha não tem como as duas coisas agora como ficou aqui minha cama cama da raiz aí o armário veio para cá as calcinhas né e é isso a gente lavou até o chão né irmão sim limpas uuuu ai as calcinhas ali atrás nosso varalzinho ali ó gente eita meu óculos gente estamos ao vivo aqui com a loreninha entrem lá no perfil dela ó ou manda um recado aqui para os seus fãs vai ter um solo hein as fãs vem a sobeira cadê o pai caon e aí 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 eu comprei o casaco né olha isso gente a moça não tirou o alarme e aí 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 eu tô aqui comendo macarrão na verdade é a que soube olha que delícia aproveitando né que segunda-feira vou entrar no foco dieta treino ficar ruiva só sucesso eita porra eita é a frase é boa vai a mente humana uma vez ampliada por uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original irmã lari brota aqui para a cama da tropa bora fazer uma fofoca vamos ver os biscoitinhos da sorte qual é a frase a fala ص chilly ok e aí e aí e e aí e aí e aí e aí E hoje eu desejo que tudo que for bom chegue até você Eu não sei da tua caminhada, mas sei que independente das quedas Você continuou, não desistiu Deus vai te honrar por isso Não só hoje, mas todos os dias Eu tô com minha amiga Larissa aqui, com a coelhinha rapaziada Ela tá falando pra mim, perguntando aqui sobre minha dieta Os 120 dias que eu tô fazendo com a ruiva Tá ligado? E ela falou o que quer E o que ela tá fazendo? Dá vontade? E aí